Eu decidi gravar esse vídeo aqui agora com um real propósito. Espero que você não passe, espero que você escute. É pra uma pessoa, ou melhor dizendo, esse vídeo é especificamente pras pessoas que tem fé e que não se deixam se abalar por nada, sabe? Uma senhora, ela tinha um benefício do seu esposo, que era falecido. E nunca teve acesso a esse benefício, pois ele havia morrido e a matrícula da sua inscrição militar estava vencida. Isso fez com que a mulher não pudesse ter acesso ao seu aposento, digamos assim. E ela sempre ia naquele batalhão. E indo àquele batalhão, o general oficial de lá sempre negou o benefício pra ela, pois ela não tinha nenhuma documentação. Que provasse que seu marido havia renovado a matrícula. E um certo dia ela disse, acordou cedo. Ela era uma das senhoras do círculo de oração. E disse, Deus, Jesus, vem comigo. Vem comigo, Jesus. Vai na frente dessa situação. E esse testemunho, gente, eu fico tão feliz porque no dia seguinte, quando ela foi no batalhão, ela acordou bem cedo, pegou o ônibus. Quando ela pega o ônibus, ela passa a roleta e senta. O ônibus começa a lotar. Ela tá sentada na janela. A cadeira do lado tá vaga, ninguém senta. Todo mundo tá em pé. E ela diz, senta, pode sentar. As pessoas balançam com a cabeça, dizendo que não vão sentar ali. E ela não entende nada do que tá acontecendo. O ônibus para, ela desce. E quando vai ao batalhão, assim que ela passa pela guarita, o primeiro soldado presta continência pra ela. Ela, sem entender, continua andando. E ao chegar no gabinete do comandante-geral daquele batalhão, o comandante se levanta, presta continências pra ela. E diz pra ela, já sei. É a causa do seu esposo, né? É o benefício do seu marido. Coloque aqui só o seu endereço atual, por favor. Porque eu já estou organizando isso hoje. Eu tô dando entrada nessa tapelada hoje. E ela com sorriso no rosto, chorando, só agradece. E vai embora. E quando ela vai embora, ao cruzar a saída da guarita, o soldado que a recebeu, diz pra ela, senhora, por favor, vem aqui. E ela volta e diz pra ele, o que foi, moço? E ele diz, aquele homem que entrou com a senhora aqui, ele era de qual jurisdição? Como assim? Porque o homem que entrou com a senhora tinha muitas patentes no ombro. Não deu pra reconhecer o grau que ele tinha de autenticidade? E daí ela lembrou do que o salmista disse. Levantar é o portais eternos para que entre o rei da glória. E quem é esse rei da glória? O Deus forte na batalha. Ele é o rei da glória. Ele esteve com ela, assentado no ônibus, sem deixar que ninguém sentasse com ela, simplesmente porque ela disse, Vem comigo, Jesus. Peça pra Jesus ir na sua frente hoje. Peça pra Jesus ir na sua frente. Hoje.